Fala, pessoal! Imperialismo, conceito que nós utilizamos para o século XIX, um processo de mundialização do capitalismo, especialmente o capitalismo europeu, em direção à África e à Ásia. Também pode ser utilizado como neocolonialismo. Nessa etapa de expansão, galera, nós percebemos a atuação dos grandes monopólios e também dos bancos, que vão se aliar às indústrias, desenvolvendo seus tentáculos de poder sobre essas regiões, onde o capitalismo não havia se desenvolvido ainda plenamente. Então nós percebemos a Inglaterra como o grande líder desse projeto, percebemos também, obviamente, os Estados Unidos, a França também, tendo muita questão de dominância sobre essas áreas, e como grande símbolo, a famosa Conferência de Berlim, ocorrida em 1885, garantindo a partilha do continente africano.